Música Vou rimar que o meu parceiro que tenha te consagrado Eu sei que ele é meu aliado Você falou que isso daqui é um sonho realizado Mas existe caminhos ainda pra ser conquistado Ou seja, amigo, escuta o que eu falo Faça o que eu faço, esse é só o primeiro passo Eu entendi que você quer morrer, não quer matar Esse é o primeiro passo pra você poder voar Se você achar que esse daqui é o final Você vai ter sua mente em um estado terminal Ou seja, esse é o começo do precipício Esse não é seu final, esse é seu início Não tá realizado, ainda tem muito pra fazer Muito pra falar, tem muito pra viver Isso aqui é um bumpep, não é trap É o momento de provar que você é muito mais que só um moleque Música E vem aí, troca Em mais de 3, 2, 1 Como que eu disse, vi que vi Eu vou chegando aqui no free Quem diria hoje eu tá matando SMC Aí meu mano aqui é sem caô O sonho de uma pessoa oprimida Era ser um professor, não, não Caraca, errei desculpa, rapaziada Porque você sabe que eu chego na improvisada Como que eu disse, aqui se não tem dom Eu cito a história referente até o Tutankamão Então calma, vamos falar um pouco de história Falar o que, o que aconteceu e a trajetória Como que eu disse, agora se acostuma Tutankamão agora chora Tira essa bum e a tatumba Que? Você entendeu? Já fica ligado que eu pego no pão Porque já fica ligado que agora eu não sou Gabigol Como que eu disse, meu mano Eu sou quem você sabe, meu mano Que você é a mela Na verdade eu não sou o Gabigol Sou o Belly Go abraçando toda a plateia E aí jurado, o beãozinho é pra vocês Jurado, sim, 3, 2, 1 1 a 1 hein família, o bagulho ficou doido Vamos lá Tô na plateia Para de quem gostou das imagens Vick, 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 Vick Para de quem gostou das imagens Beijo É, Zou a 0 Então levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão aí, pelo amor de Deus. Bagui louco. Tomei um pau hoje. Queria fazer um desabafo. É, família. Todos os dias que estão legais, alguns dias que eu me imporrei. Bagui aconteceu um bagui doido hoje. O que aconteceu, Andrade? Eu estava em casa, tretei com a minha coroa, ela mandou sair de lá e fazer o que preste. Eu falei pra ela, se eu for pra Itaquera, quebraça e se o quê? Aba é malé, velho. Ô, 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 ô. E mata ele, cara. E ser esse cara. Pô, 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 pô. Porque vocês sabem que eu estou feliz. Ou melhor, meu parceiro, nunca estar infeliz Na verdade, como eu disse, eu tô feliz Porque hoje a questão é causar essa cicatriz Todo mundo sabe a rima que já mandaram Porque cê sabe, meu parceiro, agora no improvisado Só que cê sabe, você toma o pau O nível não é de criança, o meu nível é nacional Então calma, cê não entendeu Porque é a noite mais maldita que aqui hoje cê recebeu Porque hoje aqui não tá comigo Tudankamon, toma aí o teu fracasso prometido Cê não entendeu Como que eu disse, a noite mais maldita que cê recebeu Até falei disso, Tudankamon Só que eu sou mais valioso, meu parceiro me chame de Akinaton Meu amigo, eu entendi que seu verso decola Cê só mandou a rima que cê aprendeu na sua escola Ou seja, sua rima não tá bem preparada Cê só mandou a rima que era decorada Essa rima ela não teve um pretexto Só mandou a rima que foi fora de contexto Então na batalha eu vi que você teve poesia Você é nível nacional, sou nível da periferia Ou seja, muito mais profundo a missão O meu verso eu sei que ele é muito mais letal Que é estar no nacional, cê falou de futebol Mas pra crescer sua mente tem que ser bem mais formou Você falou até de belly glow, não em brinque slow Cê é belly glow, futebol e eu que faço show Entendeu? E agora esse é meu vício Eu não sou belly glow contra racista Eu sou o Vinícius Jura 12 e 3, 2, 1 Terceiro round na casa Vim que começa, 4, 2, 2, 2, 3 Terceiro round no ar, olha pra ficar quente Pra ficar cremoso Pra ficar gratinado Quem quer batalha é boa gringo que eu Vai morrer Cê é pra convocar, não vou pra deixar que eu vou convocar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Tô tipo crioulo doido na hora de apresentar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vim no mundo Vai matar ele, caralho Vai matar ele, caralho E será esse cara E será esse cara Acorda Vê se ajuda Acorde seu Buda Arme sua juva Porque na batalha já subiram dois tiozinhos Aqui nessa batalha eu já matei esse primeiro menininho Que fala de literatura Nessa cultura Então eu vou mostrando que a Vick é mais sua Eu faço a minha rima que o verso conduz Eu tô com Deus, ou seja, Marina Calorina de Jesus Por isso que eu odeio a injustiça em nossa pista A minha rima tem a marca Não tô de bicicleta, tô de moto E você não anota a minha placa Beleza, você falou que não anota sua placa Eu vou além Anota a placa que aqui é o trem Como que eu disse, você toma o pão Você nem bota porque nunca passa as suas visões mil reais A rima é de quebrada Eu não dou grau Senão vou estar sujeita a uma madeirada Falou que é o trem Você não é meu parceiro Realmente você é trem Tô te matando igual dinheiro Beleza, é igual dinheiro Igual que bota no meu bolso E aqui eu não sou baba ovo Na verdade na improvisada Dois quatro quatro grau Quatro quatro dois É a vida rasa É a vida rasa e a mente profunda É o rimo de Itaquera Até a porra funda Você sabe que pra mim é só bota Quer fazer referência de quatro quatro Júlia Costa Como assim é a Júlia Costa? Então beleza Só que na verdade é que nunca se esqueça Só que agora que eu chego aqui na rima Rio Grande do Sul Todo dia oro pra santa Não morreu pra Catarina Vamos lá Então os jurados primeiro Vamos lá Jurados em três, dois, um Vique em vir para a próxima fase Sai com a família Tu rimou demais Muito barulho pro Mejunca Eeeeeee Tchau